e boa noite meninas meninos e outros beleza avisando então aí amanhã sexta-feira estaremos lá no salão duas rodas em são paulo prestigiando o evento quem quiser combinar alguma coisa dá um toque aí no canal deixa o comentário de repente se encontra lá no salão faz um vídeo troca uma ideia beleza então se você tiver lá amanhã quiser bater um papo só deixar o comentário no vídeo que a gente de alguma forma se encontra lá eu vou estar acompanhando os comentários no canal lá durante o dia e aí a gente se encontra lá falou valeu